Música Link Espírito Santo de volta e depois de viver um surto de febre amarela nos três primeiros meses do ano o Espírito Santo volta a se preocupar com a doença. Macacos foram encontrados mortos no município de Rio Novo do Sul. Qual é o tamanho da ameaça? Será que o Estado está pronto para enfrentar novamente o risco de uma epidemia? Para falar sobre esse assunto, a gente conversa com o professor da UFIS, Sérgio Lucena, que desenvolve um trabalho sobre a doença e a relação que ela tem com os animais. Professor, boa noite, muito bem-vindo aqui ao Link Espírito Santo. Boa noite, eu que agradeço essa oportunidade. Professor, a gente já tem alguma novidade em relação à situação lá do sul do Estado? Já se sabe se de fato é febre amarela? Não, infelizmente nós não temos como ter essa resposta tão rapidamente, porque depende de uma série de fatores, da coleta do material apropriado, da remessa para o laboratório especializado, laboratório de referência. No laboratório de referência, por exemplo, da Fiocruz, no Rio de Janeiro, existe uma fila de material para ser processado grande. Então, nós nunca temos de imediato uma resposta da análise de suspeitas de febre amarela, no caso dos macacos, quando eles morrem. Mas nós estamos atentos, até porque temos essas notícias de morte de alguns locais, já do Espírito Santo, recente, de macacos, e pode ser ou não febre amarela. Suspeita forte, professor, que seja. Eu diria que nós temos que nos preocupar, não sei especificamente se há uma grande probabilidade de ser febre amarela, mas nós temos que nos preocupar, até porque tem casos já confirmados, por exemplo, recentes no estado de São Paulo, inclusive no entorno da cidade de São Paulo. Nós temos notícias de algumas mortes de macacos também no Rio de Janeiro, na região de Teresópolis. Então, o padrão de mortes de macacos, quando vários morrem no mesmo local, levanta suspeita. Então, como nós tivemos um surto muito forte e muito recente no estado do Espírito Santo, nós não podemos descartar essa hipótese. Professor, durante o surto da doença lá no início do ano, se dizia que a febre amarela, ela viria, seria controlada e ficaria um bom tempo sem aparecer, que é como de fato a gente estava acostumado a acompanhar esses casos. Já havia muitos anos que se falava de febre amarela no Espírito Santo, enfim, no Brasil, em boa parte do Brasil. Por que ela voltou tão rápido? Há uma explicação para isso? Essa é uma boa questão. Na verdade, eu lembro que por volta de abril, maio, quando começou a declinar o surto no Espírito Santo, e declina por causa do início da aproximação do inverno, as temperaturas caem, os mosquitos se tornam inativos, então há uma tendência que o surto desapareça. Mas nessa época nós já falamos, olha, nós estamos, não sabemos responder se esse surto retorna na Mata Atlântica Brasileira com a primavera e verão de 2017 para 2018 ou não. Então, na verdade, nós sabíamos que poderia haver um retorno, mas era uma grande incógnita, porque de fato a febre amarela antes disso no Espírito Santo era coisa de décadas atrás. Então esse surto, por exemplo, amazônico, que surge em algumas regiões da Amazônia, vem até o centro-oeste do Brasil, desaparece por um tempo, já se conhece bem desde a década de 2000, teve vários casos. Agora, aqui na Mata Atlântica, Espírito Santo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo, é tudo muito novo, né? Nós estamos realmente tentando entender esse processo. Aprender, né, professor? Aprender um pouco com isso. E qual é o tamanho do risco que a gente pode enfrentar de talvez ter uma nova epidemia? É menor do que a gente teve, por exemplo, no início do ano? Não, com certeza deve ser menor. Se tiver um processo agora, é menor, tanto para a população de primatas, porque os primatas já morreram aos milhares, então tem menos macacos hoje, eu diria, para serem vítimas desse processo, né? Mas ainda temos muitos animais suscetíveis que não foram contaminados, que podem vir a ser. E no caso da população humana, evidentemente, o risco é bem mais baixo, porque grande parte da população do Estado do Espírito Santo está vacinada. Legal. O senhor citou os primatas e o trabalho do senhor, a pesquisa é em cima dos primatas, né? É a área que o senhor domina. Eu queria que você falasse um pouquinho, explicasse um pouquinho do trabalho que você desenvolve hoje ligado à febre amarela e aos macacos. Perfeito. Nós já trabalhávamos com ecologia e conservação de macacos, os primatas, há muitos anos, inclusive no Estado do Espírito Santo, por intermédio do projeto Muriqui e outros projetos na região da Mata Atlântica Capixaba. Agora, com o advento desse surto de febre amarela, nós tivemos que mudar o nosso foco e passar a tentar entender esse processo. Então, uma das perguntas que nós estamos ainda buscando responder, inclusive nós continuamos com pessoas no campo, resgatando informações sobre as mortes dos macacos durante o primeiro semestre de 2017, porque nós queremos entender como que essa doença veio avançando, quais são as características dos ambientes que favorecem a dispersão, a passagem da doença e de forma que a gente possa, entendendo melhor o que nós chamamos da ecologia da febre amarela silvestre, que é uma febre amarela silvestre que nós temos aí, entendendo melhor essa ecologia, que a gente possa tomar medidas preventivas e ações de conservação dos primatas, porque tem espécies ameaçadas que foram fortemente vitimadas com esse processo. Quando a gente fala de febre amarela, a gente fala, lembra, fica preocupado pela parte dos humanos, mas o senhor citou aí que populações imensas de macacos foram dizimadas por causa dessa doença. É um problema ambiental que muitas vezes a gente não dá o peso que ele merece. Exatamente. Desde o início desse surto, nós chamamos a atenção para o problema. É um problema de saúde pública, humana, que temos que ter cuidado, vacinar a população, prevenir as pessoas, educar. É sim. Só que é também um desastre ecológico, porque mata, a febre amarela silvestre mata milhares de macacos. Só que no Espírito Santo, as notificações oficiais de mortes de macacos foram a mais de 1.300. 1.300. Mais de 1.300. E isso é apenas uma pequena parte do que efetivamente morreu, porque os animais morrem lá no interior das matas e ninguém fica sabendo. E é um número já muito relevante, imagina, em três meses, 1.300 animais. Não, exatamente. É um número muito grande. Superou, inclusive, de outros estados brasileiros. Foi um impacto muito grande e atingiu pelo menos cerca de cinco espécies diferentes. Então, é um impacto ecológico, porque esses primatas, esses macacos, são muito importantes na ecologia da floresta, na regeneração, no ciclo natural dessas matas. Tá certo. Professor, se tem alguma coisa que a gente pode chamar de positivo nessa história toda é que sempre quando a gente tem uma crise dessas, se abram oportunidades para pesquisas, para debates. O senhor concorda com isso? Exatamente. Teve uma coisa que foi muito interessante, nós transformamos a crise numa oportunidade, que foi justamente aproximar o setor, a área científica de ecologia e conservação de fauna, de conservação da biodiversidade, da área de saúde humana. Quer dizer, essa integração é extremamente necessária, você tem algumas ações a nível nacional e internacional numa área que é chamada biodiversidade e saúde, ou seja, você tratar a saúde humana e a saúde dos ecossistemas naturais de uma forma integrada. E essa crise da febre amarela trouxe isso para nós, para a nossa agenda. Então, nós aqui no estado estamos trabalhando com a Secretaria de Estado do Meio Ambiente, que tem dado apoio para o nosso projeto, junto com a FAPES, com a Fundação de Aparo à Pesquisa, mas também em parceria com a Secretaria de Saúde do estado, que vem passando informações, que tem a rede de coleta de dados em todo o estado. Então, esse diálogo tem sido muito positivo, nós estamos aprendendo muito com isso. Uma boa notícia no meio de uma tragédia, não é, professor? Eu agradeço muito a sua presença aqui no Link Espírito Santo. Obrigado. Eu que fico muito agradecido, me coloco à disposição sempre que vocês precisarem. Tá certo. E parabéns pelo trabalho do senhor. Muito obrigado. Legal. Bom, a gente vai para um rápido intervalo. Na volta tem os destaques do portal RSIM, Link Espírito Santo, sempre ligado em você.